Está para ser apresentado no Brasil a partir de janeiro este espetáculo de sombras. Uma comitiva grande do Brasil veio cá assistir à estreia. O presidente do Sesc, que é a grande organização comercial de animação dos tempos livres dos comerciantes e que é realmente o patrão da cultura popular brasileira, e digo popular no sentido mais nobre do termo, dono de, só em São Paulo, 5 ou 6 grandes teatros. Nós estivemos no Teatro Paulo Outran e no Vila Mariana, no Vila Mariana com a Madame, no Palo Outran com o Turismo Infinito, e vamos estar de novo no Palo Outran em janeiro, no chamado Sesc Pinheiros, que é o nome do bairro, em São Paulo, e depois no Rio de Janeiro também, com o espetáculo Sombras. Eu receava porque Sombras cruza Frei Luís de Sousa, que é do século XIX, enfim é um português muito acessível, o português de garrete, com o Jacinto Lucas Pires e com António Ferreira e a Renascença Portuguesa com a Castro. Bom, e depois outros poetas do fado, enfim, que são todos medianamente reconhecíveis, embora alguns extremamente elaborados. Arreciei que, porventura, o cruzamento, até porque a forma como o espetáculo está linguisticamente articulado é em si mesmo um bocadinho revezada, eu arreciei que pudesse ser um bocadinho mais difícil do que o turismo, que nós, com toda a franqueza, pensámos que ia ser difícil lá. Foi um agaso. Não. Estiveram aqui estes senhores. O Estado de São Paulo enviou, como seu representante, Jefferson Rios, que é um dos mais respeitados críticos de teatro brasileiro, e que tem acompanhado, já que a esteve em Portugal muitas vezes, já há muitos anos, e tem acompanhado a nossa vida muito. Jefferson fez uma notícia de primeira página para o Estado de São Paulo, dizendo que estreia hoje no Porto, espetáculo tal, em breve em São Paulo o melhor do teatro português. Esteve aqui, voltou e escreveu uma pré-crítica. Um outro seu colega da Folha de São Paulo, o Lucas, também esteve cá. O próprio presidente do Sesc e a esposa, o senhor Danilo Miranda, é quem chamam, por graça, o ministro sem pasta da cultura brasileira há muitos anos, acharam que era maravilhoso ouvir aquele português. E eu estou-me a referir, por exemplo, ao grande monólogo de imprecação final, na Castro, de Dom Pedro contra o pai e contra o Estado, por lhe ter roubado a Inês, a sua amada, por razões políticas, lá está, por razões de diferença, não talvez de língua, mas de diferença de território entre Portugal e Espanha. Vamos a Espanha com o espetáculo, para fazer um parênteses, e em Madrid o turismo infinito, por exemplo, São Brasileiro não esteve, talvez esteja para o ano, mas o turismo infinito esteve lá e se havia pessoas que diziam é pena, as legendas, nós não podemos seguir as legendas tão bem, houve muita gente que disse, mas para que é que nós precisamos das legendas? Nós sentamos a ouvir o português, pela primeira vez sentamos a ouvir português neste esplendor e tudo o que nós queremos é ouvir português e lamentamos imenso, estando aqui a dois passos, não o saibamos. Já não falo da Galiza, em Santiago, onde obviamente, espera que não teve legendas e foi inteiramente entendido e por um público que era, todo ele, muito lido em frente de pessoa. Voltamos ao Brasil, realmente Sombras é um espetáculo que eu recei e me prestei, como ainda agora me fiz, me prestei também para a ida do espetáculo a Moscovo, me prestei a facilitar um bocadinho a entrada das pessoas na linguagem, porque às vezes a legendagem é um bocadinho traiçoeira, e eu até preferia às vezes não legendar. Foi-me dito testativamente que nem pensar nisso, não tenho que modificar uma linha, nem nada. Somos normalmente um pouco mais lentos quando falamos do Brasil, e isso é verdade no palco, temos essa preocupação. E a Onísio Melhores foi muito treinada quando lá levou o seu monólogo da Zerlina, de Thomas Broch, e também foi muito, e na Madame da Maria Velha da Costa também, foi muito treinada, ela se auto-treinou para falar um bocadinho mais devagar. Mas é a única coisa, tal como eles também teriam que falar mais devagar antes das novelas aqui, não é? Porque muitas vezes abriam a boca no olentejo, e os olentejantes perguntavam se eles eram espanhóis, não é? Eu lembro-me destas... Os olentejanos lembram-me uma história de um olentejo, não quer dizer que não... A mesma coisa não acontecesse entre as montes ou aqui no Douro ou no Minho. É, portanto, além de tudo mais, eu sou testemunha vivencial e muito apaixonada, e testemunha muito comovida, devo dizer, do impacto tremendo que tem a língua portuguesa, pelo menos a falada, e através dela necessariamente a literatura que se escreveu, antes dela ser feita verbo, não é? Sou testemunha do impacto enorme que isso tem na população brasileira, e mais, sou testemunha de conversas com pessoas que vão desde o empregar de mesa, que era sócio do Sesc, tinha o seu cartão, daquilo que poderia ser um inatelo a sério, tinha o seu cartão Sesc e tinha visto o espetáculo até ao intelectual, ao artista, ao realizador de cinema, nem vou dizer os nomes para não parecer pomposo, sou testemunha em todos da mesma sensação, a sensação tremenda de quanto o Brasil virou as costas à sua própria alfabetização, e virou as costas ao virar as costas ao português de origem, ao português da Europa.